O repórter 10 agora está aqui na BR-316, próximo aqui já o viaduto do Lourival Parente, aqui onde esse carro aqui, pelas informações aqui, perdeu o controle aqui e capotou aqui nas mediações aqui, muita gente no local, a gente vê aqui que a população conseguiu tirar as pessoas que se encontrava dentro do veículo, a gente vai se aproximar aqui a respeito aqui, olha só o porte, a situação aqui do porte no local, o pessoal do SAMU já no local médico, paramédico já no local aqui, agora está sendo já levado o rapaz para o HUT, as informações é que ele vinha nessa direção aqui, posição na sul, centro, perdeu o controle, colidiu com o porte, a situação do porte ali realmente, ali perda total e a teve que o carro dele aqui, o estrago foi feio aqui, o carro capotou, mas a população conseguiu tirar ele de dentro do veículo, agora está sendo levado aqui já pela equipe do SAMU, comandante, aqui a viatura foi acionada? Milano, nós passamos no local e vimos aí a aglomeração de pessoas aqui e resolvemos nos encontrar para ver o que era, de princípio disseram que eram três, três passageiros, mas foi confirmado que era somente o motorista mesmo. Motorista, né? Comandante, a gente viu que a colisão foi forte, o porte, olha o chão, a destruição foi total do porte. Segundo os populares, ele bateu ali naquela rampa ali, do ponto que estão construindo ali e veio parar aqui, talvez ele viesse em alta velocidade, o ponto só ia parar de onha, mas não fazem sinalização e está acontecendo muitos acidentes, vai acontecer mais se não continuarem, se não botarem a sinalização aí, nessas paradas de onha. Nenhuma sinalização no local, mas está aí, aqui realmente tem uns aí que é alto, tem uns que é baixo, mas está aqui a situação, e aí o rapaz veio lá para cá, perdeu o controle e mais uma vez colidiu com o porte e a gente registrando aqui mais um flagrante do repórter 10.